Internet é voo! Ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645. É um desafio muito grande estar presidente do Conselho Comunitário de Segurança, tendo em vista aquelas pessoas que representaram muito bem o nosso Conselho e fizeram com que o Conselho hoje tivesse esse reconhecimento na nossa sociedade. Quero aqui agradecer imensamente aos meus colegas, os conselheiros que depositaram em mim a sua confiança para exercer esse mandato como presidente e conto também com eles para estar desenvolvendo todos os trabalhos que o Conselho Comunitário de Segurança pode fazer em benefício à comunidade naviraiense. Vale frisar as nossas parcerias, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil e agora também o nosso novo parceiro que é a Polícia Penal que vem também somando para os nossos eventos e para o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Agradecer mais uma vez o pessoal do Conselho Comunitário de Segurança, os conselheiros e dedicar três anos pela frente de trabalho e de muito trabalho.